Muitos fios, né, Marinha? Não, é muito, mas só o homem, ele é alto. É. Mãe, você disse que o pai é alto, né? Então como que eu consigo fazer isso aqui? Já falei mais de uma vez, meu amor. Na hora que você sentar aqui, né, preta? E aí você alcança ele, ué. Aí você alcança ele assim? Ah, então tá. Vai, gostosona. Seu chapéu tá saindo até aqui. Tá ao vivo. Vamos começar agora com você, Marinha. Vamos começar? 3, 2, 1, já! Senta, diretora. Oh, obrigado, diretora Maria. É diretora do canal. Bagunçou o cabelo todo. O que foi? Bagunçou tudo. O penteado. Não, ficou bonito, tá bonito. Oh, pai. Já que eu sei que você vai começar a beber, não vai virar o chapéu. Tá bom, Maria. Já que eu sei que daqui a pouco você vai começar a beber, não vai virar, já vou virar já. Tá bom, minha filha. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, drinks, coquetéis e alegria. Manual do churrasqueiro. Quem é você? Eu sou o Thiago Botelho, pra quem não me conhece. Oi. E você? Quem é você? Eu, você. Ah, sou eu? Ah, desculpa. Não fizemos a nossa abertura de prática, mas daqui a pouquinho fazemos. Pra quem não me conhece, sou a Elenice, esposa do churrasqueiro, mamãe da Maria, a câmera Guel do canal. Então, sejam muito bem-vindos, Instagram e YouTube. É com muito prazer que novamente recebemos vocês aqui na nossa cozinha, na nossa casa. Estejam dentro da nossa casa. Sintam-se dentro de nossa casa. Prometemos muita alegria, muita receita boa, drinks novos e vamos de diversão. Gostaria muito que vocês interagissem com a gente no chat. Ao pessoal do Instagram que quiser um recadinho especial, é só migrar pro chat do YouTube, que é onde eu consigo ler todas as mensagens. Vamos começar a abertura, né? Então vamos lá, né? Primeiro, primeiro. Apresenta primeiro, então, antes de você fazer o presente. Quem é você? Quem é você? Eu sou a Maria, filho da câmera Guel e do churrasqueiro. Hum, entendi. Então vamos fazer o que a gente esqueceu de fazer hoje? Tudo bem. Luzes! Cameras! Ações! Famílias! Famílias! Obrigado, pessoal. Vou pro chat pra gente começar os nossos boas noites especiais, viu? E a Maria tá montando aqui uma torre. Ah, gente, por isso que eu não tô enxergando, eu tô sem óculos, desculpa. Oh, meu Deus, tô enxergando. Que que é isso, minha filha, uma torre? Tô enxergando nada não, Gê, desculpa. Oh, parabéns, viu? Senão não lê nada. Não, senão, vai cair. Meu Deus do céu. Aí, ó, ficou linda. Parabéns, viu? Toca aqui. Tá bom, não precisa mais não. Destrui os dedos, babai. De que a pouco a Maria volta. Filha, depois você volta. Criança, né, pessoal? Vamos lá, boa noite aos nossos queridos. Primeiramente, chegando aqui em primeiríssimo lugar, Leonardo Bombardelli e Karine. Leonardo Bombardelli, Karine, sejam bem-vindos ao nosso, a nossa alegria aqui. Manoel do Schwarzeiro. Que colocou aqui, rumo aos 200. Rumo aos 200, tá 199, né? Eu acho que tá 199, né? Pois é. Altair Andrade. Altair Andrade, obrigado, amigo, seja bem-vindo. Altair Andrade tá assistindo pela primeira vez e tá lá junto com a família. A esposa Ângela e os filhos Amanda e Augusto. Amanda, Augusto, Ângela e Altair. Sejam bem-vindos, família. Muito obrigado. Rosilene Pereira. Rosilene Pereira, tem todas. Muito obrigado, minha querida. Seja bem-vinda. E olha o que ela escreveu. Minha rotina favorita são as noites de sábado. Um bom drink, um bom petisco e sempre na companhia desse casal que vem crescendo cada vez mais. Beijo pra você. Parabéns e que Deus nos abençoe. Beijo, minha querida. Pessoal, dá o feedback pra gente aqui quanto ao som. Iluminação e a imagem, né? Como é que tá aí? Tá? Zenrique. Zenricão. Um abraço, meu querido. Seja bem-vindo. Zenrique também tá firme. Família Elion. Elion. Elionzão. Elionzinho. Luciana, meu querido amigo e parceiro Miguelzinho. Beijo. Gebiral. Gebiral. Um abraço, meu querido. Tava sumido, hein? Anderson Gonzalez. Anderson Gonzalez. Seja bem-vindo, meu querido. Meu querido fotógrafo do Instagram, Wagner Yaghi. Wagner Yaghi. Seja muito bem-vindo, meu querido. Ó, gostei da sua foto do último drink aí, né? Vai, feria de vida. Um abraço pra você, querido. Leidson Silva. Leidson Silva. Seja bem-vindo. Fernando Simoni. Fernando Simoni. Seja bem-vindo. Paulo Henrique Pereira. Paulo Henrique. Seja bem-vindo, meu querido. Grogu. Hum? Grogu. Grogu. Acho que é homem, né? Seja bem-vindo, Grogu. Se for menina, seja bem-vinda. Carlos Pedro Cesario. Ô, Carlos. Um abraço, meu querido. Seja bem-vindo. Sempre, né? Acompanha o canal aí sempre. Ubel Júnior. Ubel. Um abraço, meu querido. Seja bem-vindo. Fátima Moreira. Fátima Moreira. Nossa prima querida. Seja muito bem-vinda, minha querida. Um abraço, viu? Henri Cisarelli. Henri Cisarelli. Seja muito bem-vindo, meu querido. O R acompanha todos os vídeos, comenta. Um abraço, meu querido. Seja bem-vindo, viu? Rita Costa. Rita Costa. Um abraço, minha querida. Seja bem-vinda. Ana Paula Tavares. Amei o frevo. Somos pernambucanos. Boa noite, família maravilhosa. Mais um ano de muita alegria e bom gosto. Amo vocês. Sucesso sempre. Amém. Um abraço, minha querida. Seja bem-vinda, viu? Ana Paula Tavares. Ana Paula, viu? Vitor Neri. Vou assistir pela primeira vez de São João del Rey, Minas Gerais. Já fiz vários churrascos seguindo suas dicas e as bebidas. Qual que é o nome da amiga, hein? Vitor Neri. Vitor Neri. Um abraço, mineiro como nós. Nós estamos em Unaí, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, viu? Um abraço, meu querido. Nossos queridos lá de Maringá, Richard, Andréa, Éric e Érica. Richard, Andréa, Éric e Érica. Sejam bem-vindos. E hoje é aniversário do Éric. Ele está pedindo para mandar um abraço. Um abraço especial para você, Éric. Rodrigo de Uberlândia. Rodrigo de Uberlândia. Um abraço, meu querido. Seja bem-vindo. João Silva. João Silva, um abraço, meu querido. Seja muito bem-vindo, viu? Sempre comunica com a gente aí no WhatsApp, né? Paulo Henrique Pereira. Acho que eu já falei, né? Paulo Henrique, um abraço, meu querido. Seja bem-vindo. Odília Santos. Odília, um abraço para você. Seja bem-vinda. Marciano Santos, do Espírito Santo. Marciano Santos. Capixaba. Um abraço, meu querido. Adoro o Espírito Santo, viu? Mamãe e papai diz que lá hoje choveu até pedra, agora de tarde. Dona Luz, seu João, meu sogro, minha sogra. Beijo para vocês. Adoro vocês. Amo vocês. Antônio Oliveira. Fiz o torresmo na airfryer e ficou top. O Antônio. Valeu, cara. Obrigado, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, viu? A nossa live. Gilson de Jesus. Gilson, um abraço, querido. Seja bem-vindo. Maicon Leite. Maicon, tá em todas. Um abraço, meu querido. Seja bem-vindo, Maicon Leite. Rafael de Pinheiral, Rio de Janeiro. Rafael Pinheiral, seja bem-vindo. Esses viajam, viu? Esses curtem. Leonardo e Karine estão no hotel Pontal em Tapes. Abelha da Lagoa dos Patos. Ele mandou um zap. Pra mim, esses malandros. Um abraço, Leonardo, Bombardelli. Esse viagem. Karine. Muito. Muito obrigado, viu? Sejam bem-vindos. Tá lá jogando sinuca e curtindo a live, viu? Isso. Beijo pro casal, viu? Angélica Guzzi, Angelo. Minha querida Angélica e meu querido Angelo. Casal, sejam bem-vindos. Viu sempre. Tal Luiz. Tal Luiz, seja bem-vindo. Daniela de Recife, Pernambuco. Daniela Recife, seja bem-vinda. Valdo Vinícius. Valdo, um abraço, meu querido. Seja bem-vindo. Maris Magalhães. Maris Magalhães, seja bem-vinda. Aqui apareceu pra mim como Ploy Senpai. Ploy Senpai. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Um abraço. Granada! Vai explodir. Que zoação. Charles e Gisele de Macaé, Rio de Janeiro. Charles e Gisele, Macaé. Um abraço. Beijo. Manuela Souza, a gente já falou. Fabiana Gabriel. Fabiana, beijo. Luquinhas de Hortolândia, São Paulo. Luquinha Hortolândia. Hortolândia, São Paulo. Luquinhas Hortolândia, São Paulo. Beijo pra você, querido. Camila Zanoncelli e Bruno Botelho. Camila Zanoncelli e Bruno Botelho. Deve ser meu primo. Eu sou o Thiago Botelho. Seja bem-vindo, casal. Jefferson Sarmento. Jefferson Sarmento. Toma um abraço, meu querido. Natalio de Melo. Natalio de Melo. Breno Alves. Um abraço, viu? Breno, um abraço. Vamos lá? Finalizado, meu anjo. Tá, vamos lá. Pessoal, vamos fazer aqui uma receita de carne suína, que vai ser um lombo na grelha, acompanhado de abacaxi. Vamos fazer um espetinho de kafta com queijo, tá? E drinks. Uma pina colada, sem álcool. Vamos fazer uma batida autoral de menta, feita com vodka e limão. Ó, top, 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 top. Então vamos lá, né, Camarigão? Vamos começar com o que? Marinação, né? Marinação, acho que é melhor. Então eu preciso, tô percebendo a falta aqui. Do que, meu anjo? De alho. Mais o que? É, vamos ver aqui. O abacaxi tá ali, a carne, o alho, a carne, por enquanto é só. Jean Eder já começou com as gracinhas, tilápia na brasa. Esse cara é top, hein? Jean Eder, um abraço, bar do Zé Gotão. Esse cara tira onda, né? Passa por aqui, ó. Vou passar por aí, que tá mais fácil. Ô, pessoal, pra quem não acompanha aqui, vocês não conseguem ver atrás das câmeras, né, Camarigão? Eu dei uma volta aqui, porque é cheio de fio. Parece que a lava é uma coisa simples, né? Não é. Tem luz pra cá, luz pra lá, câmera pra cá, câmera pra lá, fio passando ali, pra um lado, pro outro. É assim, né? Não tem jeito. Infelizmente é assim, né? Mas vamos lá. Pessoal, eu espero de verdade que vocês, surgiram outras receitas, né, pra nossa live aí, para a próxima live da semana que vem, tá? Hoje, nós vamos fazer uma carne suína. Vou até pôr a grelha pra esquentar. Vou pegar ali agora. Só um minutinho, hein? Tá voltando, hein, pessoal? Não sai, não. O Tiagão tá voltando. Aqui, ó. Vou pôr a grelha aqui pra aquecer. Pra dar aquele chiadinho característico aí. Beleza? Bom. Deixa eu pegar meus utensílios aqui, né? Deixa eu dar uma fiadinha na faca. Ok. Vamos pegar aqui os nossos temperos, né? Eu vou usar aqui hoje pra marinar a safrão da terra. E páprica. Tá aqui, né? Trouxe esse que já começou, mas se você quiser tem outro. Ok. Deixa eu dar uma ida rapidinha aqui no Insta, que eu não fui. Isso. Pessoal, eu vou separar aqui três dentes de alho. Acho que dois dá. Dois dentes dá, viu, Camarulha? Acho que pro tamanho aí, acho que dá. Você devia vir pra cá pra conversar com o pessoal aqui, enquanto eu vou... Ah, deixa só eu acenar pro pessoal do Insta aqui. Tá bom. Vou fazer com três dentes de alho. Acho que é melhor. Tá repetindo a música? Parece que sim. Não, não pode não. Augusta Fernanda tá no Insta, seja bem-vinda. Hello, minha irmã, também entrou no Insta, seja bem-vindo, Hello. Um abraço, pessoal, do Instagram. Vou descascar aqui os dentes de alho, né? Pra gente picar. Augusta Fernanda pedindo um abraço pra Brasília, nossa vizinha. Opa! Tá do lado, hein? Ela é de Unaí, na verdade, e mora em Brasília. Opa! Conterrâneo aqui, né? Conterrâneo, nossa. Isso aí. Vem pra cá, Camiguel, por favor. Vou sim, já tô finalizando aqui, tá? Vamos cortar aqui os nossos dentes de alho, tá? Muito obrigada aos nossos queridos do Instagram, que eu não consigo dar boa noite pra todo mundo. E aí, o pessoal do Instagram que quer um recadinho especial, é só migrar pro chat do YouTube, que tá acontecendo simultaneamente, que eu mando um recadinho especial pra vocês. Vou mandar pra Adriana, porque ela pediu aí um recadinho pra ela, que é aqui de Unaí e mora atualmente em Brasília. Seja bem-vinda, muito obrigada. E, enquanto isso, eu vou continuar aqui com os meus do YouTube, que eu consigo seguir mais, ok? Então, vamos lá onde eu parei. Antônia Oliveira, de São Paulo. Aldair Cristina Nadai, que no caso é a Cristina, de Marília, São Paulo. Seja bem-vinda. Valdo Vinícius, gostaria de mandar um presente personalizado pra vocês. Como faço? Valdo, eu vou deixar meu zap aí no chat. Daqui a pouquinho eu vou ali pro teclado e mando o zap pra você e a gente conversa pelo zap, ok? Já é, Dejadei, boa noite. Um abraço, Ian. Marciano Santos. Meu Deus, top demais. Churrasco de carne suína. E vai ficar deliciosa. Você vai ver, Marciano. Com abacaxi, né? Nosso querido Zé Rocha. Apareceu, Zureta. Zuretão. Um abraço, meu querido. Aí ele colocou, não recebi a última notificação da live de sábado. E olha que eu entrei aqui às 20h15 e saiu e fui ver 007. E hoje no WhatsApp também não recebi. Fico alerta. Desculpa, Zé. Você não colocou no link das lágrimas? Não, esqueci. Estava nadando. Meu marido estava nadando na piscina. Esqueceu de colocar. Éder de Anápolis, seja bem-vindo. Ivan Medeiros, Ivan das Cápticas, Rio de Janeiro. Aguardando o peixe assado na folha de bananeira. Não esquecemos, Ivan. Vai sair, vai sair. Anderson Gonzalez, ajuda de todo sábado para o trabalho lindo de vocês. Legal, legal, meu amigo. Anderson, novamente Anderson deixou aí a contribuição dele para a nossa live. E para quem não sabe, essa contribuição que nós recebemos nas lives, 100% das contribuições é para o nosso projeto social, que a gente sempre doa essas ajudas de vocês para as famílias que realmente precisam. E a gente fazendo a nossa parte para fazer uma família feliz. Vocês ajudam a gente. Obrigado, Anderson. Gratidão. Saiba que você está ajudando alguém que realmente precisa. Muito obrigada. Obrigado, meu querido. Guilherme Soares, boa noite, família linda. Queria tirar uma dúvida. Qual é a profissão de vocês? Tiago é funcionário público e eu sou designer de interiores. E também somos youtuber Tiago Churrasqueiro e eu, Camerigão. Sempre curtindo, né, Camerigão? Com certeza. Portanto, você é feliz, né? Pessoal, nós estamos picando o alho, né? Panceta suína top, pururucada e com uma cachaçinha top. Esse foi na Airfryer ou na... Não, ele está falando que a panceta suína é muito boa. É boa. A cachaça é boa de qualquer jeito, né, cara? Kilder Custódio, que no caso é Luciene. Mande um abraço para minha cunhada Janete, irmã da minha esposa. Então, abraços para o Kilder, para a Luciene e para a Janete. Sejam bem-vindos à nossa live. Muito obrigada. Ok, pessoal. Alho, picado, estilo chefe. Vou dar a última picada aqui agora. Picada, ficou feio, né? Walter e Yara de Santo André, São Paulo. Sejam bem-vindos. A última facada. Facada ficou melhor, né? João Marcelo Games. Mande um beijo para o bondidozinho Santa Cruz, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Santa Cruz, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Aê. Ok. Eder Flávio, vocês são meus professores. Ah, um abraço, Eder. Ok. Fernanda Silva, boa noite. Boa noite, minha querida. Um abraço. Alho picado. Tem que ir no WC, camarão, por favor. Desliga aqui. Uh! Hector Daniel, de Ariquemes, Rondônia. Seja bem-vindo à nossa live. E deixa eu dar boa noite para a minha família querida, que eu não dei porque eu estava lá no note mandando recadinho para vocês. Então, beijo especial para a minha família querida aqui de Unaí, nossos queridos amigos, que nos recebeu com tanto carinho quando chegamos aqui na cidade. Beijo grande para a Lu, que é a minha confeiteira preferida. Abraços para o Elião, para o Elião Júnior, que já é um Eliãozão Júnior. Queridíssimo, estudioso, atencioso. Parabéns pelo carinho que você tem pelo nosso querido Miguel. E um beijo especial para o meu lindo. Beijo, Miguel! Beijo, Miguel! Emerson Marcos de Unqueira. Um abraço para o Emerson e para a esposa dele, Rita de Cássia. Seja bem-vindo, Emerson e a Rita. Micaela Silva, nossa querida Micaela. Seja bem-vinda. O que é isso, meu Deus? Tá piscando? Piscou, piscou? Piscou. É que ficou bom. Pô, tanto ser feliz. Nosso querido Fábio, sempre também nas nossas lives e também no Instagram da Escola de Parapente, em Florianópolis. Seja bem-vindo. Um abraço, Flávio. Reginaldo Ferreira. Seja bem-vindo. O Eliton Souza e também um abraço para Santa Isabel do Pará. Todos aí de Santa Isabel no Pará e um especial para o Eliton também. Sejam bem-vindos. Anderson Gonzalez, mande um abraço para o meu filho Felipe, que está vendo vocês pela primeira vez aqui do meu lado. Então, um abraço especial aí para o filhinho do Anderson, o Felipe Sartori. Seja bem-vindo também, Felipe. Abraços para a Stephanie e a galera toda aí de Itu, São Paulo. Sejam bem-vindos. O pessoal aí de Itu tem um negócio grande aí, né? Tudo é grande lá. Tem umas coisas grandes lá. Tudo é grande. A alegria também é grande. É, um abraço para o Reginaldo e para a esposa dele, a Morena Linda. Ô, Morena Linda, esposa do Reginaldo. Pessoal, aqui nós temos um pedaço de lombo, né? Vamos fatiar ele aqui no meio. Vamos fatiar no meio aqui para a gente grelhar ele. Vamos pegar uma faca aqui de Itu. Tem alguém de Itu aí? Não, de Itu é a Stephanie. Aqui, ó, essa faca aqui é de Itu, viu? Comprei na Itu. Mentira, é porque é grandona, né? É a faca de açougueiro. Mas tá bom. Vamos lá, vou fatiar aqui no meio para tirar uma fatia com... Isso aqui é lombo suíno, tá? Nós vamos fazer um lombo suíno na grelha com abacaxi. Vou fatiar no meio aqui. Mirar aqui no meio. Pronto. Ok. Aqui os bifes, ó. Maravilha. Pessoal, vou temperar aqui o nosso lombo com sal grosso triturado, viu? Para começar, né? Para ficar todo mundo alegre, feliz. Enquanto vai marinando, vamos fazer uns drinks aí para vocês aí. Aqui eu peguei o sal grosso e coloquei no triturador, tá? Ah, eu quero usar sal fino. Tranquilo. Só que use menos sal, porque o sal fino salga mais do que o sal grosso, tá? Vou usar aqui para açafrão da terra, tá? Uma pitadinha de açafrão da terra. Aí... Virar do outro lado. Açafrão. Correto. Vamos para a páprica doce. Vamos achar ela aqui. Ponto. Aqui. Pronto. Uma pitadinha aqui. Apareceu outra de Itu aqui, ó. Rosana Rodrigues. Um abraço, Rosana. Usou uma faca de Itu aqui. Há poucos minutos atrás aí, viu? Fernando Silva, de Campinas. Um abraço, Fernando. Campinas. Agora vai o alho, né, pessoal? Que a gente acabou de picar aqui. Vou colocar uma porção para um lado aqui. Para o lado de cá. Ok. Vou pegar aqui uma vasilha, né? Que já está aqui já. Para a gente fazer a marinação. Aí vou colocar os dois pedaços na vasilha. Minha mãe, só pergunta se o Valdo Vinícius está aqui ainda. Boa noite. Eu preciso saber se o Valdo Vinícius está aqui na live ainda. Para me dar um oi aqui no chat, por favor. Vou utilizar aqui azeite de oliva, tá, pessoal? Vou colocar aqui alguns fios de azeite, tá? Para a gente fazer a marinação, fica top. Aí vamos pegar a carne assim, ó. E espalhar o tempero nela, tá? Marquinhos Andrade, cheguei agora em casa. Abraço para os meus filhos Pedro Henrique e Beatriz. Um abraço Marquinho, Pedro Henrique e Ana Beatriz. E Ana, um abraço. Meu querido Alberto Yasunaka, bom dia, meu querido. Um abraço Alberto. Aí pessoal, ó. Nós misturamos bastante aqui agora. Vamos deixar marinar por 20 minutos, né? Para a carne firmar aqui. Abraços para o Bruno e para a Nayara de Anápolis. Bruno e Nayara. Um abraço a Anápolis. E o Alberto hoje está pedindo um salve para a esposa dele, Priscila Vargas. Então um abraço especial hoje para a Priscila Vargas, a esposa do Alberto Yasunaka, nossos queridos aí do Japão. Sejam bem-vindos. Paulão de Carbonita. Seja bem-vindo, Paulão. Abraço e beijo especial para o Luquinhas. Ó, quebreguel. Oi. Vamos fazer uma pina colada sem álcool agora, né? Tá marinando, né? Vamos deixar a carne marinar. E agora nós vamos de drink sem álcool. Vamos de drink sem álcool. Vamos. Vamos lá, pessoal. Vou pegando aqui os materiais, viu, Camarigão? Ok. Enquanto a gente vai, você vai dando alô para o pessoal aí. Vamos lá. Deixa eu lavar essa tábua aqui, né? Que eu vou precisar dela. Justelio Andrade, seja bem-vindo à nossa live. Um abraço, meu amigo Juscelio. Gente, deixa eu deixar a tela mais bonita para vocês. Por quê? Eu sou feio? Não, porque você saiu, meu bem. E ficou a tela assim, assim, de rasqueira. Eu vim para deixar a tela mais bonita. Eu achei que você insinuou que eu era feio. Não, minha mãe, porque você não está aparecendo. Não, mas se fosse isso também não importar não, porque eu sei que eu sou feio. Oh, não. Mas o importante é ser feliz. Oh, meu Deus. O importante é ser feliz. Meus queridos, hoje gravamos esse vídeo que vamos fazer aqui agora, esse drink que vamos fazer aqui agora para vocês. Ficou perfeito. Aos amantes de drink, mas que não curtem o álcool, pode fazer, porque ficou sensacional, né? Isso agora é top, top, top. Gente, perfeito. Delícia, delícia. E lá vem, né? Lá vem o drink. Angélica Gus, meu sobrinho foi morar em Americana, São Paulo. Estou sentindo muita falta do meu companheiro de churras. Oh, Angélica. Abraços para Edna Lacerda, de Teixeira de Freitas, Bahia. Seja bem-vinda. Um abraço, minha querida. Comeriguel, o abacaxi está aqui. Pessoal, esse abacaxi nós vamos usar ele na grelha, tá? Quer que eu descasque? Não, espera aí. Vamos fazer um abacaxi na grelha hoje. Só que eu vou aproveitar aqui. Deixa eu só lavar a faca aqui. E vou tirar a fatia para decoração dos drinks, né? Então vamos lá. Antes de descascar. Isso aqui vai... Isso aqui não... Isso aqui é uma granada, né? Granada! Quase quebrar a grelha. Pum! O que sem graça foi isso? Ué, é porque você quase destruiu o trem lá, Rui. Ah, tá bom. É importante ser feliz. Mas a outra granada é mais importante porque a outra gravada tem pininho, é mais chique. É. Isso aí não ficou muito caro de granada. Ninguém curtiu. Tá bom, tá bom. Ai, ai. Vou tirar aqui uma fatia. Ninguém nem curte isso agora, não é? Tenho certeza que alguém explodiu aí. Tá, é importante ser feliz. Isso aqui vai servir para decoração agora, hein? Estou sem moral, viu? Tá. Tá, merda. Vamos lá. Pessoal, você pode fazer o seu drink em qualquer copo ou taça. Nós vamos utilizar aqui a taça escandinava, né? Que é uma taça bonita. Cadê ela? Pega aí, camaragão. Ih, bebeu, bebeu. Escandinava? Tem escandinava aqui, né? Ah, pronto. Eu que bebi, estou enxergando melhor que a camaragão. Ah, não. Tem que estar feio. Está de óculos, né? Coloquei o óculos, eu comecei sem óculos. O importante é ser feliz, senhor. O importante é ser feliz. Então, vou lá. O primeiro passo é gelar a taça. Vamos pegar o gelo. O que foi isso? Nada. Achei que você tinha apelado que eu não reconhecia a taça. Pessoal, essa aqui é a taça escandinava. Ela tem a capacidade para 350 ml. Mas se você não tiver essa taça aí, usa o que você tiver, cara. Portanto, você é feliz. Oh, meu Deus. Está muito cheio de gelo. Eu toquei quem encheu desse tanto. Contra-regra. Quem que é o contra-regra aqui? Sou eu, né? Ai, ai, camaragão. Aqui, ó. Vamos gelar a taça, hein? Como todo e qualquer drink que a gente faz aqui no canal. Colher balharina, não tem a colher, usa um palê de raxi, um espetinho, uma colher normal. O importante é ser feliz. Vamos girar aqui até deixar a taça suadinha. Olha o que o Zilandir que colocou aqui. Não quer fazer isso aqui. Não importa o recipiente onde será servido o drink. O segredo é ter uma camisa bonita dessa. Esse cara é o cara, velho. Que que é esse cara aí? Zilandir Figueiredo. É o Zilandir Figueiredo. Um abraço, meu querido. Importante ser feliz. E eu tô dando felicidade aqui danada, viu? Aqui, ó. A gente vai girar entre 10 e 20 segundos. Até a taça ficar suadinha. Igual tá aqui, ó. Oh, maravilha. Vai ficar aqui na reserva. Esse é a pina colada sem álcool. Vamos precisar da coqueteleira. Tá bom? Anderson Gonzalez, preciso descobrir onde vende uma camisa dessas. Internet. Compramos na internet, Anderson. E tem várias estampas, mas eu só consegui duas até agora no tamanho que serve no Thiago, sabe? É a barriga grande demais. As outras estampas também são lindas, mas não tinha o tamanho que dá no Thiago, meu filho. Porque o Thiago é muito grande. Vamos lá. Importante ser feliz. Pessoal, então vamos para os nossos ingredientes aqui. Vou pegar aqui, ó, o dosador, né? Ziladir mora em uma cidade linda, Florianópolis. Oh, vamos conhecer Florianópolis ano que vem, esse ano, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se você não tem esse dosador aqui para padrão bar, utilize copinho de cachaça. Top das galáxias, tem 50 ml. Igual esse dosador aqui, viu? Diz Henrique, essa camisa e nós ganhamos de brinde quando nós compramos a máquina de lavar. É isso aí. 50 ml. Meu bem, ali quem apareceu, Marco Perandim. Marco Perandim, um abraço, meu Marcão, taxista. Estava sumido demais, tem quase um ano, né? Ele colocou, boa noite, câmera meu, voltei. Meu querido, um beijo para você, viu? Um abraço, um beijo. Você é um seguidor muito antigo, né? Isso. Um abraço para você. 50 ml de leite de coco. Abraços para o Tiago Brito, de Jequié, Bahia. Já passamos uma noite em Jequié. Jequié e curtimos lá a cidade, né? Numa viagem dessas que nós fizemos aí, nós repousamos em Jequié. Jequié, cidade bacana, né, Bahia. Nós vamos colocar aqui 50 ml de leite condensado, tá? Aí. Pronto. Vamos colocar aqui 150 ml de suco de abacaxi. Só que tem que balançar. Tem que agitar, não é? Não dá certo, não. Tipo uma coqueteleira, né? A Angélica Gus disse que sua camisa é tamanho E. Angélica, para de me arregaçar, Sam. É de enorme. Ah. Porque eu sou forte. Eu achei que ele ia falar Ed especial, falou que é de enorme. 150 ml de suco de abacaxi. Tiago Brito, que é o de Jequié, diz que sou fã de vocês. Obrigada, Tiago. Um abraço, meu querido. Pessoal, na pina colada tradicional, com álcool, vai 50 ml de rum. Só que nós vamos colocar aqui no lugar do rum, 50 ml de água de coco. Pronto. Agora vamos fechar a coqueteleira. Hermeticamente. Ó. Dá assim, dá assim, dá assim. Ó, vai a dica. Se você é bartender ou atende muitos convidados na sua casa, aqui o esforço é imenso, né? Mas finja que você está se divertindo muito, mexendo com a coqueteleira aqui, ó. Sorria. Ah, não, 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 sorria. É sempre. Tá bom? Ah, Angélica, agora você não vai nem dormir com isso. Não tem que falar aqui. Ó, Angélica, não dá ousadia, não, Angélica. Porque desse jeito ele nem dorme. Olha o que que a Angélica colocou. É que o Tiago parece ser um homem bem alto e forte. Obrigado. Isso há dois anos atrás era verdade. Não dorme mais, não. Não dorme mais, não. Porque ele já foi forte, Angélica. Ele já foi forte. Agora a gente não está forte mais, não. Vou voltar. Essa semana eu vou voltar. Eu acho, né? Pessoal, vamos tirar aqui a água que se forma no fundo. Vou usar um quadro estranho, né? E tem que drenar a água, porque senão o drink fica aguado. Tá bom? Aí, ó. Pronto. Matheus Moreira, seja bem-vindo à nossa live. E o Matheus de Souza pedindo um abraço para Ibiaçá, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Matheus. E o Tiago está pedindo para o pessoal para deixar o like. É isso aí, pessoal. Quem estiver assistindo aí, deixa o like para a gente, por favor. Pessoal, com a dois treina na coqueteleira, você vai retrair ele um pouquinho, que tem uma mola, né? Para não passar o gelo titurado. Tiago disse que Jequié é conhecido como a Terra do Sol. É, é isso mesmo. Vou pegar aqui o abacaxi que a gente acabou de fatiar, tirar aqui um pedacinho, para decorar, né? Lu colocou aqui. Que delícia, amo abacaxi, esse drink deve ficar perfeito. Lu, não tem condição não, filho. Não tem condição. Sensacional esse drink. Abraços para o Salve Janis Rocha, Luzinete Rodrigues. A Micaela já estamos em quase 200 mil. Esse canal deveria ter um milhão de inscritos. Oh, meu Deus. Deus te ouça, Micaela. Um abraço, minha querida. Tomei quase tudo. Tão vendo aí que sugada que você deu e que você puxou quase meia. Qual que é isso? Vou completar aqui, né? Passada. Não, vou pegar mais aqui. Esse drink é bom demais, galera. Olha aqui, ó. Você viu que o cara deu uma puxada, ele pegou meio copo, né? Ah, mas pisei no freio aí, ó. Espera aí, só. Completar aqui. Se tiver ainda, né? Completar. Não, tem aqui. Completar, o cara tomou tudo. Passar lá, vai dar outro, né? Esse drink é bom, né? Ave Maria. Não tem mais nada aí, não. Bom demais, cara. Bom demais? Queridos do Instagram, meus queridos do YouTube. Sem álcool, né? Mais uma receita de um drink sem álcool, pro pessoal que não é muito fã do álcool, Top, 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 top. Mas pensa num drink refrescante e que casa perfeitamente bem o abacaxi com o leite de coco. Top, top, mas top. É muito gostoso. É um drink, você viu aqui, o Thiago puxou, você toma metade, uma mesada. Então tem que fazer ali, o suco, porque só isso aqui não dá nada. Você tem que tomar dois, três, que é perfeito. Delícia, gente. Façam, que é muito gostoso. Top demais. Nossa, mãe. Vou fazer sem medo. Escureceu, foi tudo agora. Nossa Senhora. Vitor Neri, que divertida a live de vocês, parabéns. Não perco nenhuma daqui pra frente. Sucesso, que Deus abençoe sempre. Obrigado, meu querido. Obrigada, Vitor. Gratidão, muito obrigada. Pessoal, vou dar uma aquecida na churrasqueira, né? Angélica, hoje a gente estava gravando aqui, eu lembrei de você na hora. Agora, gravamos hoje também o drink pinacolada versão gintônica. Pensa. Aí o Camaraguer falou na hora. Tem condição não. Angélica vai fazer. Angélica vai fazer, porque não tem condição não, Angélica. Não tem condição não, filha. Tomei foi cedo. Taçona naquela lá, ó. O trem ficou bom pro meu lado. Eu acho que a Angélica... Por isso que eu tô tomando sem álcool agora, porque de manhã eu não me vi. Eu acho que vou... O Angélica, o Camaraguer, eu acho que você é cachaceira, viu? Falei assim, essa aqui a Angélica vai fazer mesmo. Não tem jeito não. É por isso que eu tô tomando sem álcool hoje, porque de manhã eu tenho que ter feio aqui. Vamos pôr esse carvão aqui agora pra ferver. Aí. Abraço pro João Marcelo do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Jonas Felipe de BH, seja bem-vindo. E colocou aqui, preciso aprender uns drinks com vocês. Vou fazer um outro aqui agora. Dá uma super maratonada aí nos nossos drinks aí. Temos uma playlist especial de drinks e coquetéis aí no nosso canal. E você vai se deliciar, porque são muitas, várias receitas, viu? Inclusive agora é uma batidaça, né? Vou fazer uma caipa e fruta. Uma super batida. Quem gosta de batida, o momento é agora, hein? Enquanto o carvão vai aquecendo ali, né? Então, vamos lá. Pegar aqui o liquidificador, né? Fazer uma super batida de menta. A Angélica colocou. Oxe, eu tô mal na fita. Mais golpe do que bom. No meu caso, gin é vida, gente. O que você vai fazer, Angélica? É top. O problema é que esse vídeo vai pra quando esse vídeo? Fevereiro. Você acha que cai em fevereiro ainda? É, fevereiro. Final de fevereiro. Não, 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 peraí. Eu acho que é só março. É março, né? Gin tônica versão pina colada. Provavelmente ou final de fevereiro ou final de março. Início de março. Início de março. Final de fevereiro, início de março. Eu tenho certeza que você vai fazer. Tá? Liga, liga pra mim aqui. Liga, né? Meu anjo, mas eu vou ligar. Aí, ó. Tá isso. Ah, tá aqui, ó. Isso é igual as colinhas. Tem que colar, só copiar a cola. Fazer a cola dos amiguinhos. Dos coleguinhas. Ô, pessoal, vamos fazer aqui agora uma batida. É tipo uma raspadinha, né? O pessoal tá acostumado aí. É feito com vodka, limão e menta. Pensa no... E... Ó, uixi. Tem top, 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 top. Do Tiagão mesmo. Fica doidão. O drink é só em março de 2054. É um drink pra ficar alegrão, alegrão, alegrão. É o drink do Tiagão. Então, vamos lá. Deixa eu explicar pra você, Jérgica, qual que tá sendo o nosso problema. Abril a gente vai tá de férias. Então, a gente tá dando uma adiantada nos vídeos pra gente dar uma curtida nas férias. Então, por isso que os vídeos tão bem pra frente. Então, a gente agora já tá na agenda de março. Por isso que eu falei com você que é só em março, viu? Mas é... Portanto, você é feliz. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tiago, a gente normalmente faz as lives sempre aos sábados, às 20 horas. Então, fizemos a live hoje. Provavelmente, no próximo sábado, novamente, outra live, ok? Quem perguntou? Tiago Brito. Sirlene Fernandes, seja bem-vinda à nossa live. Aos amantes de menta aí, que pediram pra gente na última live um drink de menta. Este é um drink que vai menta. E é top, viu? É pra ficar doidão. Pega o gelo aí, câmera. Aí, pessoal. Vamos fazer aqui uma raspadinha. Raspadinha, uma batida. Como queiram. Vamos colocar aqui, ó. Dez pedras de gelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais três. Três pedras de gelo. Dez pedras de gelo. Ixi, vou até algo aqui, hein? Dez pedras de gelo, hein? Vamos lá. Vou usar o suco de meio limão tai chi, tá? Que equivale a 15 ml de suco de limão. Ó. Esprema diretamente no liquidificador. Aí. Ok. Vamos colocar aqui agora 50 ml de leite condensado já gelado, né? Ó. Maravilha, né? Vamos drenar. Pensa num cara que ama leite condensado. Esse cara. Esse cara, igual o Roberto Carlos, né? Com aquela música, essas músicas emocionantes dele. Zé Rocha tá perguntando se rola a gente fazer um coelho na próxima live. O Zé, na região que nós estamos aqui, Zé, é bem difícil conseguir esse tipo de carne, né? Esses copos aí diferentes. Muito específico. Mas eu vou prometer pra você que nós vamos tentar mais pra frente conseguir um coelho pra fazer um vídeo. Uma viagem que a gente fizer, né? É. Pra gente conseguir comprar. Aqui não consegue carne de coelho certificada. Porque pra gente fazer, seja na live ou nos vídeos, a carne tem que ser certificada, né? Com carimbo lá. Porque senão não dá, né? Pega mal e tal. Beleza? Prometo pra vocês aí que estão acompanhando que durante o ano aí vamos fazer. Isso. Tá bom? Sirlene Fernandes, gosto muito de vocês. Cheguei agora. O que vocês estão fazendo? Então vamos lá, Sirlene. Fizemos o primeiro drink, que foi o primeiro drink sem álcool, que foi a pina colada sem álcool. Tiago já marinou a carne pro churrasco, que é uma carne suína, um ombro suíno, que a gente vai fazer com abacaxi. E agora ele tá fazendo o segundo drink, que é o segundo drink com álcool. Então vai aqui, ó. Cinquentão de licor de menta. O peixe não tem, vai ficar bom. Tiago Brito também colocou aqui que gosta muito da gente. Obrigada, Tiago. Um abraço, meu querido. Ô, câmera legal, você tomou a pina colada toda, cara. Sobrou quase nada. Aí, ó. Aí é bom mesmo, viu? Câmera legal tomou quase tudo. Meu bem, o Tiago tá perguntando se dá pra fazer esse abacaxi naquelas churrasqueiras de mesa. Dá sim, com certeza. Pode fazer, amigo. Dá muito certo. E o Wagner e Agnes que hoje vai fazer criptonita de menta. O restrinc é pra chapar, viu? Gente, Wagner faz muito drink. É pra chapar mesmo. E Wagner, você vê que delícia. Ele compartilha todos os drinks com a gente. Ele sempre nos manda as fotos dos drinks que ele faz e show de bola. Faltou a vodka, né? Cinco e então de vodka agora. Esse ventinho que tá batendo aqui, pessoal, se vocês não conseguem ver aí. É o ventilador, né? Dá pra ver aí não, né? Não. É o ventilador pra jogar no braseiro, hein? Dá uma fortificada no nosso braseiro. É o ventilador de torre. Denilson de Aracruz, Espírito Santo. Vamos triturar o gelo. Deixa eu quebrar. Ai, Zé Rocha. E aí, Zé Rocha. Vai mais. E aí, Zé Rocha. E aí, Zé Rocha. E aí, Zé Rocha. Bater. Até não precisa bater mais? É. É isso. Câmera legal, tá engraçadinha. Você tem que bater até parar de ouvir o gelo, encostar aqui, bater no copo, tá? Aí, pode desligar. Aí, pode desligar. Cada um com seus problemas aí. E aí, Zé Rocha. E aí, Zé Rocha tá pedindo pra fazer o coelho e tal. Aí, Angélica falou, não, que ela não quer não, porque ela tem dó dos bichinhos e tal. Aí, Zé Rocha falou, ah, tá. Do boi você não tem dó, do frango você não tem dó, do porco você não tem dó, do coelho você tem. Do que você tem. Aí, pessoal, vamos drenar pra nosso copo de 400ml. Vai encher o copo, né? Daniela Bendramini, de Sorocaba, São Paulo. Seja bem-vinda, Daniela. Um abraço, Daniela. Vamos tirar... Nilo Guerra, Thiago, sou seu fã, não perco um vídeo. Obrigada, Miro. Obrigado, Miro. Vamos tirar uma fatia aqui do limão pra gente decorar, né? Partir ao meio, dar um piquezinho na base. Bebe, Alca One. Boa noite, meus amigos. Hoje vi o vídeo feito do tropeiro e foi pra lista. Top demais, né? E pensa no feijão tropeiro que ficou perfeito, gente. Anem. Anem. Canudinho branco pra ficar... Branco? Branco? Que cor que é esse canudo? Tá merda, viu, cara? Puxa vida. Canudinho amarelo. Brasil verde e amarelo. Aí, ó. Canudinho branco? Tela cinza, por favor. Vou até mudar a música que tá repetindo. Peraí. Tá igual eu repetindo tudo. Mônica Caetê, de Natal, Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda novamente, Mônica. Pronto. Pessoal, olha o nosso cotel maravilhoso, hein? Aí, ó. Aí, Camargo. Dá moral, só. Fala que tá bonito. Ó, meu amor, desculpa. Fala, tá bonito. Tá? Gente, olha isso. Tem que experimentar. Igual experimentou o meu, né? O chá tá aqui. É o morro. Gente, perfeito. Wagner e Águia já tá perguntando se vai ter esse vídeo. Provavelmente vai pro canal. Vamos fazer. Mas só em março, viu, Wagner? Vamos fazer. Mas se você quiser fazer, antes, né? Que você é o amante dos nossos drinks, você assistiu a receita, é só fazer. Pode fazer, cara. Bom, não é bom, é bom. Pra chapar. Bom pra chapar. Ele tomou mais de uma vez, já era. Nossa, que delícia. Nossa. Gente, todos os drinks de feijiminta não tem condição, não. Calibrado, né? Todos são perfeitos. Ele é calibrado, calibrado. Mas não é o forte, que é aquele forte que eu não consigo, que fica queimando. Não, não, não. Eu acho que por causa do leite condensado... Ele é fortinho igual eu. A quantidade do gelo... Ele é fortinho, fortinho. Ele é fortinho. Então deu aquela amenizada, sabe? Não é o queimando igual o kriptonita, não. Porque o kriptonita é 10 queimando. Esse, acho que por causa do leite condensado e do gelo, ele deu uma amenizada, mas top. Desliga aqui que eu vou no banheiro. Olha, meu Deus do céu, banheiro de novo, gente. É, quem bebe é esse mesmo. Sei. Vamos ver aqui se eu perdi alguém aqui. Miro Guerra, vocês são tops. Considero meus amigos. Obrigada, Miro. Todos vocês são nossos amigos. Muito obrigada, viu? Rafa Dash, nosso vizinho aqui de Brasília. Seja bem-vindo, Rafa. Tiago Beraldi. Ventando aí, hein? É o nosso superventilador. Por isso que tá vendo? Tanto igual aquelas propagandas, né? O vento. É porque a gente ligou o ventilador pra dar aquela potência no braseiro. A Angélica disse que cor linda. Todos os drinks de menta, gente, olha que coisa linda. Perfeito. E pensa, não tem delicioso. E forte. Tá desligado o microfone. Sininha Botelho chegou, gente. Beijo, Dona Sina. Beijo, Nilde. Tá assistindo junto com o Nilde. Ah, um abraço. Beijo, minhas lindas. Sejam bem-vindas. Minha querida mãe, sogra da câmera girl, Dona Sina, minha amiga Nilde. Beijo pra vocês. E churrasqueira tá na alegria danada, viu? Sirlene Fernandes, que eu já saltei, ela é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Bom demais, você tá aqui. Ai, gente, o que o Zé Rocha disse? Hoje, eu vi a pesquisadora no canal, Maria, show de bola. Gente, Maria, nossa filha, tem um canal no YouTube. Como é que é? Zé Rocha viu um vídeo da pesquisadora hoje. Maria, nossa filha, tem um canal no YouTube. Só que ela é criança e tal, então a gente não fica fazendo muitos vídeos dela. E aí, essa semana, ela se ensinou que tinha que colocar um vídeo dela. Aí eu falei, Maria, mas a mãe não tá com tempo pra gente gravar e tal. E aí, eu tinha aquele vídeo dela de pesquisadora que ela fez uma pesquisa pra escola e a gente precisou fazer um vídeo pra poder enviar pra feira de ciência da escola. pra escolher o melhor vídeo e tal. Aí a gente publicou. E é por isso que Zé Rocha tá falando que é o vídeo da pesquisadora. Zé Rocha é seguidor do canal da Maria, né? Seguidor do canal da Maria, pois é. Muito bom, Zé Rocha. Camargueu, aquele braseiro tá me deixando chateado. Antônio Coimbra, gostei da camisa do Thiago. Valeu, amigo. Almir, o Guerra colocou, faço todos os drinks sem álcool, faço o maior sucesso com a galera da minha igreja. Legal. Tem muita receita ainda pra vir de drink sem álcool que vocês vão ficar enlouquecidos. Quem que é o amigo, hein? É o Miro. Miro. Cara, nós vamos colocar, tá fazendo tanto sucesso os drinks sem álcool. Sem álcool. Sem álcool? Regaçou, hein? Que isso, muço? Sem álcool. Dá um beijinho aqui, que é o meu negócio. Desfaça, hein? Bom, os drinks sem álcool estão fazendo tanto sucesso que nós vamos... Drinks sem álcool? É. Nós vamos ampliar... Caralho. Caralho. Já rechei. Caralho, oi. Regaçou também, senhor. Obrigado, viu? Vai me ajudar, não é me enregaçar, não, senhor. Nós vamos fazer dois vídeos por semana, em vez de um vídeo só, tá? Então vai ser um vídeo na segunda e um vídeo na quarta. Drinks sem álcool. Tiago Brito perguntando se tem alguma diferença de grau de dificuldade de fazer uma carne suína ou uma carne bovina. Não, não tem, não. A diferença é que a carne suína, geralmente, né? Claro que toda regra tem exceção. A carne suína você tem que assar por mais tempo longe do fogo, cerca de 40, de 40 a 60 centímetros do fogo. É uma carne que assa lentamente. E quanto a carne bovina, por exemplo, a picanha você faz em 20 minutos, uma carne suína é 40 minutos, tá? É o que nós vamos fazer aqui pra vocês agora. A questão de preparo ali, da questão de selar a carne, o processo é o mesmo. É parecido. Tanto pra de boi quanto pra suína. Bem parecido. E a suína tem uma outra questão também, meu bem, que é a questão do marinar, né? É. Que ela tem que ficar marinando por mais tempo também. Inclusive, nós estamos fazendo a suína aqui agora, marinando, né? Tá marinando. Então vamos lá, meu bem, se tem mais recadinhos aqui. Marcelo Teixeira, boa noite, seus drinks são top. Valeu, meu bem. tem uma aqui acabando, uma novidade que não foi lançada aí pra vocês, hein? Maris Magalhães, câmera guel, repita a receita do sem álcool, por favor. Então vamos lá, Maris. nosso pina colada sem álcool. Ingredientes, anota aí, por favor. 150 ml de suco de abacaxi, 50 ml de leite condensado, 50 ml de leite de coco, 50 ml de água de coco. Não, não coloquei não. Esse aí não coloquei. Água de coco? Nesse aí não. Colocou sim, meu anjo. Ah, então tá. Tá bom. Você falou, tem certeza. É? Que no lugar do rum, colocou água de coco. Falei? Nossa senhora. Aqui é hoje, hoje? Ah, meu Deus. Tiago, tá. Não foi na gravação mais cedo, não? Não, meu amor, tem certeza, até aqui no nosso lado. Ah, então tá bom. Aí você falou que é bom. Esses ingredientes todos que eu listei, suco de abacaxi, leite de coco, leite condensado, água de coco, todos dentro da coqueteleira com um pouquinho de gelo, saculeja e vem pro coco. Perfeito. Oi, som. Xiii. O que aconteceu? Tá caindo tudo aqui. Som. Som, teste. Como é que tá saindo aí, pessoal? Dá um retorno aí. Me fala se o microfone de tiago tá funcionando, como eu fiz uma tragédia, que caiu tudo ali no fundo. Ainda bem que eu não caio na churrasqueira, né? Mônica Caetê, que cor linda desse drink. São os drinks de menta, eles ficam lindos mesmo, olha. E vai estar disponível daqui a uns dias, no mês de março. Lá pro final de março, estará disponível esse drink que eu inventei hoje. Rodrigo Fernando, seja bem-vindo. Um abraço, querido. Tiago Beraldi perguntando as carnes de hoje. Então, hoje a gente vai fazer essa carne suína e vamos fazer uma cafta recheada de queijo. E vamos fazer um abacaxi, né? Descasca o abacaxi pra mim, camarão. Faz a parte difícil. Tiago Brito pedindo pra ensinar a fazer costela de boi. Ah, eu vou descascar esse drink aqui. Eu sou fera também. Abraços pro pessoal de Petrópolis. Então, mais um seguidor de Petrópolis. Alô, José Rocha. Que isso? A gente agora tem o Miro Guerra. O que é isso? Tá destruindo o cenário, Tiago? Não. Essa faca tá me desafiando aqui. Caiu sozinha. Abraços pro Otávio Souza. Luiz Antônio de Santana do Mundau, Alagoas. Tiago Brito pedindo a sua camisa de presentes? Ó, não sou eu aqui, ó. Anderson Gonzalez. Cassildes? Cassildes? Vocês viram, é trinco sem álcools. Álcools, álcools. Ah, câmera girl. E sem influência sua, viu? Sei. Ai, gente, beijinho também pra Dila, minha querida. Beijo, tia Dila. Beijo pro Luquinhas, beijo pro Anderson, beijo pro Tia Nilde. Beijo, minha sogra. Diz que elas tão lá com água na boca assistindo, eu adoro. Henrique colocou aqui. A pre-life foi boa. Foi. Hoje foi boa. Outra cerveja. Hoje tava muito quente aqui. Então a gente colocou a piscina pra enriquecer cedo, quando foi 4 horas da tarde, a minha pre-life começou até mais cedo. Não precisa contar isso não, câmera girl. Isso é segredo, hein? Era, né? Agora já era. Aqui, ó. O Valdo colocou. Apoie dois drinks sem álcool por semana. Agora serão dois, gente. A pedidos do pessoal. Vimos que tá fazendo muito sucesso os drinks sem álcool. Sem álcool. Sem álcool. E pronto. Então agora a gente vai colocar dois vídeos por semana. Câmera girl e... Altamir, boa noite. Som e imagem 100%. Parabéns. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigada, Altamir. A Angélica disse que tá indo jantar porque ela tá morrendo de fome. Um abraço, minha querida. Vamos tirar aqui as cascas, né? Tiago Brito perguntando se ele pode fazer carne suína com cerveja. Com certeza. Top. A Daniela Vendramini pedindo pra eu repetir a receita do de menta. Então vamos lá. O de menta a gente colocou 10 pedras de gelo no liquidificador. 50 ml de licor de menta. 50 ml de leite condensado. 50 de vodka? 50 de vodka. E 50 ml de vodka. E limão, né? E um limão espremido. Não, meio limão. Meio limão? Meio limão. Desculpa, repetindo de novo. 10 pedras de gelo. 50 ml de licor de menta. 50 ml de vodka. 50 ml de leite condensado. E meio limão espremido. Mais ou menos 15 ml. Bateu tudo. Top das galáxias. 10 pedras de gelo, né? Falei, 10 pedras. Esse drink é sucesso. Inventado hoje, hein? Inventado agora, né? Atenção Gonçalves. O aukis que o Tiago tomou é do mundo. Tem que trefer. Porra, tanto ser feliz. Ó, o Gélio que tá te regaçando. Te aguarda pra terra. Ah, Gélio. Falei da terra, chamando. Porra, tanto ser feliz. Aí, ó. Até descasquear um abacaxi. Que descascar abacaxi não é fácil. Vitor Neri, por favor, repita os ingredientes da batida de menta. Eu não sei se o Vitor viu na hora que eu repeti pra Daniela Vendramini. Mas vamos falar de novo, então. 10 pedras de gelo. 50 ml de licor de menta, 50 ml de vodka, 50 ml de leite condensado e meio limão taiti espremido. Mais ou menos 15 ml de limão. Bate tudo no liquidificador. Top dos galáxias. Vamos fazer aqui agora o nosso abacaxi na grelha. Vamos fatiar com o dedo. Aqui, ó. A faca pode ser ruim, igual essa aqui, viu? Não tem problema não. Vamos tirar aqui umas 3 fatias, né, Camarulho? É, acho que precisa mais que isso, né, meu bem? Ok. 3 fatias. Vamos deixar aqui o nosso abacaxi na reserva. Ah não, Tiago. Zé Henrique, você pergunta se vai fazer algum drink com o nome de astronauta. Vou fazer um drink daqui a pouco, viu? Não acabou não, hein? Vamos repetir os drinks aqui. Ou repetir não, fazer coisa nova, hein? Esse aqui é top, né? Camarulho, eu bebi quase tudo. Mentira. Vamos distribuir aqui o carvão, né? Juliano Cantu, seja bem-vindo. Puxa, tá reluzente. Um abraço, Juliano. Tá reluzente, viu, Camarulho? Aí ele colocou aqui, Tiago, você fez o vídeo pro meu pai da costelinha com mostarda e farofa. Abração. Top, hein? Ô, tem dois anos isso, cara. Eu ainda gravava com o de seu na época. Ô, cara, você lembrou, ô, cara. Top, hein? Valcleiber Nogueira. Boa noite. Eu sou de Três Marias, Minas Gerais. Viu que isso aqui? Tiago, é bom esses drinks sem álcool, porque eu faço pra... Ah, deve ser pra patrou, que quase não bebe e não liga. E pra ele, ele faz com álcool. Bom. Clemilson Alves, seja bem-vindo. Estou aqui dentro do ônibus assistindo a live. Ô, Clemilson? Obrigada, Clemilson. Clemilson sempre nos prestigia. Muito obrigada, Clemilson. Seja bem-vindo novamente às nossas lives. O ganhador da faca, né? O ganhador da faca. A faca artesanal do Manaus de Fasqueiro. Aí, pessoal, vamos pegar o abacaxi. Vamos pedir. Mônica Caetê, Tiago, carne de carneiro serve na brasa? Sim. Qual o melhor preparo? Nós temos um vídeo aí de carré de carneiro, né? Que a gente fez aí. E o carneiro você tem que assar mais lentamente, como se fosse uma carne suína. Tá bom? Você vai selar e sobe a grelha e assa lentamente. Mas nós temos um vídeo aí que já está desde 2021 no ar. E teremos um vídeo em 2022, né? Meu bem. João Marcelo está pedindo para você dar uma dica de como juntar dinheiro em 2022. Estou pesquisando, meu amigo. Gostou nessa pesquisa? É, só que eu descobri, eu te falo. Vamos colocar aqui o nosso abacaxi para dar uma grelhada. Elisabeth Ribeiro, nossa querida, seja bem-vinda. Um abraço, Elisabeth. Tiago Brito. Tiago, por que você não chama os inscritos para fazer uma live com vocês? Na verdade, Tiago, o que aconteceu? Bom, a gente começou as lives logo quando iniciou a pandemia. Olha quem chegou! A diretora Maria. Todo mundo, cadê a Maria, diretora? É, a gente começou as lives na época de pandemia, então a gente ficou quietinho, bem de casa. Maria, você vai fazer um drink hoje ao vivo, um drink sem álcool. Então, a gente fica difícil, né? De chamarmos... Não, ainda não, meu amor. Ainda vai sair carminha ainda? Maria quer fazer um drink aí sem álcool, hein? Na live. Minha filha, não tem como gostar de vocês. Simpatia e simplicidade são a marca do canal. Obrigada! Olha, Angélica, estou comendo, mas eu estou aqui. Faz um drink sem álcool para nós, Maria. Agora? Tiago Brito. Agora. Minha mãe falou que é o melhor canal. Obrigada, mamãe do Tiago. Beijo, minha linda. Seja bem-vinda. Daniela Vendramini, casal lindo. Obrigada! Mônica Caetê, quero um drink em homenagem ao Nordeste. Vamos fazer em breve uma caipirinha com paçoca, né? Sirlene, falando que a cor do drink ficou show. Cristiano Ferreira, boa noite, tudo de bom para vocês. Obrigada, Cristiano. Lumedrado, Luciana de Teixeira de Freitas. Seja bem-vinda. Antônio Carlos Salles, um drink sem álcool. Abacaxi. O Val Kleber de Três Marias. Gosto muito dos seus vídeos. Obrigada, Val Kleber. Você está aqui pertinho da gente. A gente está em Unaí. Põe lá, leva lá. Maria vai fazer o quê, amor? Vai fazer um drink sem álcool aí. Gente, Maria vai fazer um drink sem álcool aqui para ela, tá? Está ali escolhendo os ingredientes. Tangerina. Escolheu aqui xarope de abacaxi. Isso aqui é café? Não. Não quer café, não. Maçã verde é bom. Dá. Eu acho que tinha que colocar com abacaxi, eu acho que tinha que ser menta, não? Tá bom. Gerencia, Camaragão. Você quer maçã verde ou você quer menta, minha filha? Perdão. Verdade. A diretora vai fazer um drink sem álcool para vocês aí. Isso aí. Isso aí. Experimentar? Não, mas esse tem que pôr bem pouquinho, tá? Porque ele é forte. O abacaxi está grelhando aqui. Não, mas só uma vez eu vou gostar. Você fala o quê? Você quer experimentar ele primeiro? Ah, eu também sou o que, Maria. Maria fazendo um drink sem álcool para vocês aí, hein? Vou só um teco aí. Tá bom. Tá bom. Não nem coloquei ainda. Vou só um teco assim, ó. A diretora já vazou. Achou de menta muito forte, então não vamos usar menta, não. Não pôr abacaxi com o quê, meu bem? Para ela? Tá. Enquanto isso, vocês estão decidindo aí, eu vou grelhar a carne aqui. Meu bem, Tiago Brito está pedindo para a gente contar a história de como o canal começou. Se eu compro. Vamos ver que eu não sei. Tá quente, tá quente. Quanto é a história que ele quer saber? Ó, meu amigo, o canal começou em 2018. Uma brincadeira, tá? Uma brincadeira, né? Tudo com uma brincadeira. E a brincadeira começou na minha cidade natal, Injectionha. E com o meu amigo, o Disseu. A gente começou fazendo a casa dele e tal, gravando. E o trem... E você sempre entrava lá, fingindo que era outra pessoa. É, eu vestia, colocava máscaras e tal, fazia brincadeira, né? Eu lembro que você fingiu que você ia falar que quer bebê, assim, ó. É, tem um trem assim, ó. É, desse jeito. Então, assim, aí o canal foi crescendo, né, cara? E hoje está desse jeito, né? Manual do Churrasqueiro. Mudei de cidade e o Disseu não pôde nos acompanhar. E estamos desse jeito aí. Manual do Churrasqueiro, com quase 200 mil inscritos. 199 mil. Esqueceu de ser tão... Ô, pai, você esqueceu de uma parte. O quê, minha mãe? Depois do Disseu, você fez na casa de... Rafa. A gente foi pra casa do Rafa. Maria, sabe quem tá mandando um beijinho pra você e tá pedindo um beijo especial também? E assim. Manda um beijinho pra ela. Beijo, Yasmin. Eu achei se ela te ouviu, peraí. Beijo, Yasmin. Ô, pessoal, vou colocar aqui o nosso lombo pra começar a grelhar, né? Vou botar mais. Peraí, só o papai terminar de falar ali pra não atrapalhar, tá bom, minha filha? Lombo na churrasqueira, hein? Vamos lá. Hoje é excepcional. A diretora Maria veio, né? Não, o Miro colocou. A Maria tá tirando onda fazendo drinks. Não, é porque essa que mandou em mim, né? Pra eu mandar, pra eu vir aqui. Wagner Iag, coloca essa receita da Maria no vídeo. Aí, Maria, ó. Fala aí. Fazer sucesso, hein? E aqui, ó. Zé Rocha assistiu o seu vídeo. É? O vídeo da pesquisadora. Agradece o Zé Rocha lá por ter assistido. Obrigada, Zé Rocha. 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 Alexandre Afonso, papai da Yasmin. Abraço pra Alexandre, abraço pra Yasmin e abraço pra Ivanira. Sejam bem-vindos, meus queridos. Selamos o nosso lombo. Vamos virar do outro lado, tá? Pra ficar top. Ah, eu tenho que botar mais. Vamos lá. Primeira coisa que você faz, Marinho, o que que é? Botar o jeito. Deixa eu colocar aqui pro pessoal te ouvir melhor, né? Primeira coisa que você vai fazer é o que, então? Botar o jeito. Botar o copo, né? Aham. Vamos redar o copinho pra cá pro pessoal te encerrar lá. Ai, Gelo. Esse é o drink da Maria, hein, pessoal? Maria tem oito anos, a nossa filha, hein? Fazendo um drink infantil. Esse aqui vai... Até agora o gosto de menta tá na minha boca. Até agora o papai pega uma... Sério? Até agora tá na boca. E agora o que que você vai fazer, minha filha? Mexer até suar. Com o quê? Com a colher bailarina. Com a colher bailarina, muito bem. Falando em bailarina, olha pra mim. Dança da bailarina? É, mas dança aí com o teu giro. Mas dança aí, bota. Vai dança aí. É aquela outra churrasco de bailarina, hein? Ô, que foi a sua piadinha? É, brincadeira. Ué, o pai, você não fez piadeira com a mamãe hoje mais cedo? Fiz. É o Tron Almeida. Estou atrasado, mas cheguei. Boa noite a todos. Hoje temos o meu participante especial, Maria. Abraços pro pessoal da Zona Leste de São Paulo e pro Carlos Moreira também. Tá pronto, Jac. Já terminei já de ir lá. Vamos, Mariveira. Já terminei de ir lá. Ivanina, é só um minutinho que eu vou te dar a receita do drinque sem álcool, tá? O que? Do drinque que eu fiz sem álcool. A mãe da Yasmin. A mãe da Yasmin tá querendo a receita. Então vamos lá, Maria. Tá. Todos os dois são bem docinhos. Aí é questão de gosto. Eu acho que você vai gostar mais desse do que desse. Deixa eu ver. Não, vai comigo, eu tenho certeza. Então vamos lá. Xarope de maçã verde. Deixa eu ver. Vamos botar um pouquinho pra eu ter certeza. Como eu gostava disso? Peraí. Xarope de abacaxi. Maria fazendo o drinque dela, hein? Olha. Os amantes de água com gás, pode colocar água com gás. Eu odeio água com gás. A gente gosta de água com gás, a gente coloca água mineral normal. Olha, filha. Vai virar velho. O que verde é esse? Verde clarinho, né? Deixa eu pegar o canudinho pra você aqui, filha. O microfone é meu. Se eu sair com o microfone, ele estica aí, pode... Pode conversar aqui que o microfone aqui é seu, minha querida. Tá bom. Obrigado. Microfone do papai da Maria. Obrigado. Papai protetor, né? Obrigado. De nada, minha filha. Misturou já o suficiente? Peraí. Tá quente esse trinquinho aqui, Maragel. Não, minhas costas aqui estão pegando fogo. Vai ficar bom, se é sinal... Ixi. Vou pegar uma lua pra... O pessoal vê seu drink. Peraí, mãe. Você quer palitinho? Ah, você quer palitinho? É um abacaxi. É um abacaxi. Você quer enfeitar o seu? Nós vamos enfeitar, peraí. Tá bom, deixa eu provar. Ah! Cô, perdão, filha. Você esquece, né? O povo tá gritando aí, né, minha filha? Deve ser algum jogo aí. Quando? Alguém jogando aí. Vamos lá, Maria. Vamos enfeitar seu copo, né, Maria? Quer que enfeite com abacaxi, gente. Tchau. Que delícia. O que que é que tu tá fazendo, Maria? Porque... Ué, ele é o único que tava jogado por aí. Levanta o copo, pessoal, vê seu drink. Drink sem álcool da Maria. Drink sem álcool da Maria, de xarope de abacaxi com maçã verde. Vamos provar pro pessoal, pra você falar se ficou bom? Gostoso? Criança não mente, né? Criança não mente, né? Que é isso, minha filha? E aí? Não, até caiu. Que é? Ficou bom ou não, minha filha? Gostou, minha filha? Fala, Maria. Fala aqui pras pessoas que você achou aqui, ó. Fala aqui. Amei. Amei. Amou, gente, o drink dela. Então depois prometemos que Maria grava um vídeo aí pra vocês depois, viu? Do drink sem álcool da Maria. Fala, vai. Fala, se passou a especial da Maria. Não ficou gostoso mesmo? Bom. Não ficou gostoso? Eu só abaixaria essa enfeite pra baixo aqui. Tá do seu narizinho, meu amigo? É, porque ficou muito alto, né? Não, senhor. O palito ficou alto. Ah, o palito. O pai quer que abaixe mais o palito, porque o nariz dele é muito pequeno, hein? Não atrapalha. É, pronto. Oi, meu amor. Deixa eu dar alô pras pessoas aqui que eu ainda não dei. Me desculpem. Gerson Guimarães, chegou, Tiago. Um abraço, meu amigo Gerson. Meu querido, seja bem-vindo. E ele tá pedindo pra mandar um abraço também pra esposa dele, Maria Luísa. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Gente, din-din. Isso, Maria. Din-din. Deixa eu mandar din-din pra você. Din-din. Maria é a produtora do canal, né? É a... Como é que fala? João Marcelo, parabéns. Você salva um sábado à noite. TV aberta, não tem nada que preste. Obrigada, João Marcelo. Eu tava curtindo aí pra vocês. Viu? Paulo Henrique colocou. Vou fazer essa receita da Maria para os meus filhos, Vitor, Vinícius e Rebeca. Maria, todo fim de live, ela sempre cria algum drink aqui dela sem álcool. Então, hoje a gente pediu pra ela vir fazer, ao invés de fazer no fim da live, ela fez hoje, durante a live, ok? Ó, Zé Rocha, Maria, não pode colocar detergente. Pode sim. É porque você usou detergente da sua experiência, lembra? Que explodiu o vulcão? Por que eu não posso usar detergente? Porque o detergente foi no seu vídeo, no seu canal, você lembra? Que o vulcão... Aqui ele fez uma brincadeira, né? Paulistano perdido na Paraíba, trazendo essas maravilhas para cá. Muitas maravilhas aprendi com vocês. Sucesso e Deus abençoe. Parabéns, Ricardo. Enquanto pudermos ajudar, esse é o nosso objetivo aqui do canal. Tá bom, meu amor, depois você volta. Meu bem, você escutou aqui o Ricardo? Sim. Colocou que ele é paulistano e tá perdido lá na Paraíba. Trazendo as maravilhas pra lá. Muitas maravilhas aprendeu com a gente. Legal, legal, amigo. Obrigada, Ricardo. Olha aí, chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Abacaxi grelhado já saiu, hein? Boa noite pro José Maurício dos Santos, seja bem-vindo. Abacaxi grelhado. Tira aqui o copo, por favor. Já saiu, hein? Gregório Barros. Olá, o canal de vocês é top. Gregório Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Mande um abraço pra minha esposa Débora e minha filha Maria Vitória. Então, abraços pro Gregório Barros, pra esposa dele, a Débora, e pra filhinha deles, Maria Vitória, que também tem oito anos, a idade da nossa Maria também. Sejam bem-vindos. Nossa, o abacaxi já saiu, hein, gente? Topzera. Vamos lá, hein, camarão. Marcos Oliveira, de Macatuba, São Paulo, seja bem-vindo. Eu acho que tá muito top, hein? Ai, meu Deus. Peraí. Peraí, deixa eu juntar. Pega a palitinha, meu amor. Abacaxi, carne suína, é um casamento, né? Abraços pra Fernanda Ellen, a sobrinha da Maris, que chegou agora lá e vão fazer um drink sem álcool. Seja bem-vinda. Diz a Fátima que é pra promover a Maria como promoter das lives. Tem condição não, Zé Rocha? Tem condição não! Deixa eu só dourar essa carne aqui, camarão, pra gente descer, né? Por favor. Nosso lombo. Eu vou descer aqui 5 centímetros, pessoal. Marcos Oliveira, gosto muito de churrasco e quero aprender mais com vocês. Seja bem-vindo, Marcos. Será um prazer passar dicas de churrasco aí pra você, viu? O Miro, ele é de Rio Pomba. Mineiro também. Mineirão. Gente, que calor que eu tô sentindo aqui. Não tem condição não. A churrasqueira tá muito quente, né? Doido! Liga o ventilador pra você, hein? Pode ligar ele, hein? Mas e aí a churrasqueira? Não, tranquilo. Liga pra você. Aí, camarão. Não, tem que virar pra você. Não, vou pra ali. Não, senhor. Pra cá, senhor. Não, amor. Daqui eu pego o ventinho, ó. Nossa senhora. Jesus, misericórdia. Pronto. Camarão. Cristiano Ferreira, boa live. Obrigada, Cristiano. Vamos lá pro lombo, né? Nosso lombo suíno. Gente, mas o Gregorio tá romântico demais. Gostaria de fazer uma declaração pra minha esposa. Glória, Débora, eu te amo. Parabéns ao casal aí, Gregorio e Débora. Top, isso é muito top, hein? Andreisa Alves, seja bem-vinda. E Felipe de Paula também, seja bem-vindo. Pessoal, vamos fatiar o nosso lombinho bem fino, tá? Pra ele ficar bem macio, não degustar. E pra você conseguir casar com um pedacinho de abacaxi que já foi fatiado, né? Lembrei da minha sogra, que ama as duas coisas, carne de coco e abacaxi. Até comer aqui, vou fazer uma invejinha nela aqui, vou matá-la de raiva. Aí, ó, que delícia esse sininho, ó. Top. Nossa. Morri. Caralho. Nossa, mãe. Eu não costumo admirar o que eu faço, não. A gente sempre é muito crítico, né? Meu Deus. Mas que lomba é esse, cara? Caramba, velho. Zanã, seja bem-vindo. Belarmino chegou, seja bem-vindo. Caramba, velho. Vou subir isso aqui. Que isso, cara? Tem condição, né? Caramba, velho. Caramba. Top, meu bem. Demais. E foi um nome feito assim, né? Última hora e tal. Sem compromisso, como se diz, né? Olha aí, pessoal. Nossa, que delícia. Caramba. Olha o depoimento de Felipe, meu bem. Meus amigos apostaram que eu não ia conseguir fazer uma capa de filé ficar igual a uma picanha no espeto. Estamos esperando um momento para fazer. Obrigado, Thiagão. Valeu, amigo. Top, hein? Seguindo as dicas de Thiago, pode ter certeza que vai ficar perfeito. Hum... Oof. Oof. Seu joia, dona Lourdes? Abre o bocão aí, mãe. Bocão, papai? Nhaum. Vamos. Aí, ó, o Felipe disse que os amigos perderam a aposta, não é? Bom, bom, mãe. Vai apostar com um cara bom, tem que perder mesmo. Tem que perder mesmo. Delícia. Apostou com quem é determinado, tem que se lascar mesmo. Topzera, hein? Ele tá pedindo pra ele fazer uma quentinha e mandar pra ele lá. Pessoal, isso aqui é um gombo suíno, né? Assado na grelha. Topzera. Gente, suculento, delicioso. Com abacaxi, né? Tempero, tá uma delícia. E simples, né? Tempero simples. Vai outro pedaço, hein? Sensacional. E aí, corte bem fininho. Tá? Pra ficar muito mais... Meu bem, o Miro tá querendo... Desculpa, o Felipe de Paula tá querendo saber se ele consegue comprar a máquina manual de fazer linguiça pelo Mercado Livre. Consegue. Vou mostrar aqui agora pra ele, peraí. Ele falou a manual, meu bem. Ah, consegue, consegue sim. Mercado Livre tem tudo, né? Felipe, eu vou te ser muito sincera. A diferença de preço da manual pra elétrica é muito pequena, né, meu bem? Sim. Quando a gente foi comprar nessa máquina, que a gente foi fazer a pesquisa pela internet... Essa aqui, né? Vou mostrar pra vocês aqui. A diferença de preço da elétrica pra manual era muito pequena, não valia a pena, sabe? Essa aqui, ó. E aí a gente comprou essa que é elétrica... Já vem com tubo. Ela já vem completa, né? Já vem com vários discos, né? Só a gente comprou só o... Só falta o disco rim. O disco rim não veio, a gente comprou a parte. Mas vem outros discos junto. Vem aquela parte, que é a parte de encher a linguiça. Essa é uma máquina completa. É uma máquina que nos atendeu muito aqui. E foi bom porque a gente usa ela aqui pra gente moer as nossas carnes. Porque a gente não compra moída, a gente compra a carne inteira e a gente moe aqui em casa. Então, acho que foi uma aquisição muito bacana. Eu acho que se você for realmente comprar, acho interessante você dar uma olhada. Porque, como eu te disse, a diferença de preço da manual pra elétrica é muito pequena. Não vale a pena, né, meu bem? Não. Que legal, o que é isso? Que delícia. Ah, tá. Ele tá perguntando se ele consegue fazer a linguiça de contrafilé. Inclusive, temos vídeo no canal, né? De linguiça de contrafilé. Se quiser assistir o vídeo... Cuiabana. Prontinho aí pra você. Linguiça Cuiabana. Aí a Angélica Gus já respondeu que não vale a pena comprar manual, que a elétrica é o investimento. E dura muito tempo, né? Se você não for profissional da área, fabricante de linguiça pra vender, se for artesanal, pode comprar tranquilo. Hum, o que é que é isso? Acho que rola colocar até um pouco de azeite, né? Muito bom, meu bem. No meio aqui, vou colocar. Dona Cine, tá meio encalada? O que é isso? Tá bem, né, não? Tá sentindo bem, né, filha? Delícia! Tá mesmo, bem. Como diz você, você não é muito de falar as coisas que você faz, mas hoje você se superou, viu? Hoje tá assim... Incrível! Nossa senhora, agora que a internet de Sininha voltou. Oh, coitada! Deixa eu mandar pra você aqui, Sininha, porque eu mandei um pedaço especial pra você, ó. Lombo com abacaxi. Lembrei de você... Topzera! Abre o bocão aí. Não! Tope das galáxias! Come aí, Dona Cine. Come essa maravilha, hein? Que maravilha! Que maravilha! É isso, Camarão. Que live, pra mim, top, né? Top demais. Muita diversão pra nós, né? Ô, Angélica, a internet lá de Sininha é ruim demais, filho. Você não tem noção, não. Mas ela vai vir pra cá. Pensa na internet ruim e a internet da cidade, ó. Nossa senhora! Vai mudar, vai mudar. Caramba! Miro Guerra, dá pra fazer frango inteiro na churrasqueira? Sim! Temos... Temos vídeo? Mais de um, né? Sim! Três vídeos, né? Acho que temos dois ou três vídeos na... Três, três. Horas, mas tranquilo. Fizemos um frango desossado recheado com farofa. Nossa, você também ficou perfeito. Esse é incrível, né? Pode consultar no canal, é que você vai achar pelo menos três vídeos de frango na churrasqueira, assim. E frango inteiro, né? Top! Top, top! Hum! Ela se apelou lá, né? É? Não sabe brincar, não. Tem que falar que é pra devolver a bola. É, apelou. Vocês são muito engraçadinhos. Hoje eu comi frango caipira com polenta de milho verde. É, é bom. É bom. É fácil pra nós aqui, né? Nossa, só esperando você chegar e você fazer, você tá achando o que aí pra essa? Isso aí, besta. O que aí, besta? O que você vai fazer quando eu chegar aqui, não? Na mansão, o manual do churrasqueiro. Eu tô achando que você não vai vir fazer aqui, não, né, palhaço? E aí, Cameraguel, tranquilo? Muito bom. Bruno Oliveira, live top. Estou fazendo a receita da panceta que aprendi no manual do churrasqueiro. Top, hein? Valeu, Tiago e Cameraguel. Vocês são os melhores. Obrigado, amigo. Obrigado, meu amigo. Olha o Zé Henrique. Ô, dona assassina, vem pra cá de malicuia. Já tá vindo, Zé. Tá vindo. Os projetos de Sininho é esse mesmo, Zé Henrique. Vai vir aqui perturbar aquele, gente. Vai vir aqui me perturbar, você acredita? Que nada, né, cara? Não, assim, né? Querida, animais. Seja muito bem-vinda, minha mãe. Chamar diretora? Silene Fernandes, vocês são tops. Felipe de Paula, caramba, se eu fosse você, Tiago, ia trabalhar em bufê de casamentos, como diz nosso capixabas, você ia pôcar. Quem sabe um dia, né, Camerigão? Pois é. O engenheiro que eu gosto, tá lá. É, cola de sal, não. É bom mesmo. Engenheiro, vou te falar uma coisa. Eu degusto tudo, vocês sabem disso. Tudo que a gente faz, eu sempre falo isso pra vocês. Muitas das receitas a gente testa pra depois gravar o vídeo. Os costinhos quentes. Tão muito calor. Vou te carinhar aqui. Eu não sou muito de falar assim com ele, não, porque senão ele fica muito inchado, sabe? Mas hoje, ele se superou. Porque eu amo abacaxi, é uma das minhas frutas preferidas. Mas a carne de porco, vou falar logo verdade pra vocês. Nós dois, né, meu bem? Sempre quando nos perguntavam, a gente sempre falou e optou por carne de boi, né, meu bem? E depois que Tiago foi se aperfeiçoando e tudo, hoje é uma carne que a gente não dispensa, né, meu bem? Faço parte do cardápio. De verdade. E hoje ele se superou, gente. Sem enganação, né? Faço parte do cardápio. Poxa, tá incrível. Olha aqui, gente, não sobrou nada, não? Acabou tudo. Acabou quase tudo, cara. Os dois pedaços, né? Top. Mônica Caetê. Tiago, quais tipos de pães vão no churrasco, além do tradicional pão de alho? Amei um pão de cebola que um amigo fez. Maravilhoso. Não sabemos desse, hein? Renato, eu fiz, né? É, mas eu falo assim, a gente não tem essa receita. Não, não temos. Vamos pesquisar, hein? Muito obrigado pela dica. Agora eu faço parte da pesquisa. Exatamente. Mônica colocou aqui. Vocês são arretados. Casal lindo e simpático. Obrigada. Zé Rocha colocou. E a glicose, hein? Tá aí, na alta. Insulina antes de iniciar a live. Ô, Zé, antes da live, eu tomo meu remedinho pra eu poder tomar meu drink, pra eu poder degustar. Então tá controladinha, pode ficar tranquila. Angélica Guso colocou. Porquinho é vida. É bom, é bom. João Marcelo perguntando se a gente tem algum vídeo no canal com mais de um milhão de visualizações. Tem, tem. É, nós fizemos uma... Na verdade, tem muito tempo esse vídeo, né? Foi um vídeo com... É, carta... É, na... Garrafa Pet. Garrafa Pet. Tem um milhão e cem mil visualizações, né? Mais ou menos. Ou um milhão e duzentos. Tem muito tempo que eu não olho esse vídeo. Mas tem mais de um milhão. Um milhão e cem ou um milhão e duzentos. Não lembro mais. É, Tiago pedindo pra ensinar pão de alho. Temos no canal vários vídeos de pão de alho aí. Tem pão de alho na churrasqueira, pão de alho na airfryer. Pode dar uma visitada lá, Tiago, que são deliciosos. E é um pão de alho de sucesso. Caseiro, né? O dia que você fizer e experimentar, você não vai comprar pão de alho nunca mais. Zé Rocha perguntando se você já tomou vonal. Vonal é só depois, Zé Rocha. Depois que termina a live. O Miro colocou. Fiz o pão de alho de vocês no forno e ficou top também. Ó, esse é bom, hein, Miro? Caramba. Jorrabe Freitas, vocês já fizeram churrasco com entranha bovina? Ainda não. Não temos vídeo ainda, Jorrabe. Bertaco. De Itu, seja bem-vindo. Ó, câmera aqui. Angélica Guz, olha o que ela lembrou. Adoro os vídeos do Rambo. Eu excluí, viu, Angélica? Tem uns do Rambo aí que já foi excluído, viu? Vai lá chamar a Maria, meu irmão? Chama a Maria. Nova Era, mano lá do churrasqueiro. Ó, Angélica, não é porque eu não gosto do vídeo Rambo, não. Porque tava o fortão, malhava na época, né? Puxava 120 quilos no supino, que é trem. Tudo fortão, né? Musculozão. Mas é porque o YouTube, ele é cheio de critérios. Questão de tempo de vídeo. Resumindo, se você quer crescer muito, tem que tirar algumas coisas. E esses vídeos foram tirados aí, infelizmente. Eu guardei aqui, não. Guardado aqui, né? No armário. Mas do YouTube já foram tirados, viu? Busca lá, Maria. Vou lá buscar. Você tá aqui sofrendo. Demais. Isso aí, Camarinho. Pode ver você sofrendo. O Zé Rocha colocou aqui, ó. Tem vários vídeos excluídos. É. É por conta disso, Zé. Porque, assim, o que acontece, cara? O canal já vai completar aqui, em fevereiro, quatro anos de existência, né? E o que a gente percebeu, pesquisando sobre regras do YouTube, que tem alguns vídeos que, se eles continuarem no canal, eles prejudicam o crescimento do canal. Então, por isso que é necessário, como outros canais grandes já fizeram, como, por exemplo, churrasqueadas, tiveram que excluir vídeos antigos, né? Que não estavam de acordo com as regras. Então, é isso que a gente tá fazendo aí. Beleza? Já chamei a... A diretora, né? A diretora fez até vídeo hoje. Diretora, hoje não tá fácil. É, até vídeo ela fez hoje. Silvana Santos, boa noite, seja bem-vinda. Tiago, a dica que você deu sobre os três minutos de salgar a carne antes e pôr na churrasqueira foi sensacional. Opa! Por causa do processo de osmose, faça o churrasco que fica incrível. Obrigada, Luiz. Você é top. Foi o Felipe de Paula. Valeu, Felipe. Valeu, amigo. Faz toda a diferença, gente. Pequenos detalhes, né? Diretora tá chegando, hein? Maíra Reis pedindo drink de menta sem álcool. Vamos fazer. Cadê, Padrinho? Cadê, Padrinho? Diretora chegou. Diretora Mirim chegou. Maria. Senta aí, diretor. Chegar pra frente. Cuidado, que se cair você já sabe que quebra, né? É, isso aí é aqui, ó. A garra de osso do papai, né? Que você deu um presente pro papai. É. É. Então vamos lá, né? Tá aqui, Maria. Seu drink. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Você que acompanhou o vídeo do início ao final, a live, né? Você que vai assistir a live depois de gravada, que é muito comum no canal, muito obrigado. E você que pode ficar alguns minutos ou segundos por motivos pessoais ou profissionais. Muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Hoje e sempre, tá? Fiquem com Deus. O beijo do Tiagão, o Manual do Churrasqueiro. Pegou de surpresa aí a diretora. Não, a diretora. Você é primeiro que você demora mais. Não, eu vou terminar porque eu vou falar um recadinho pra uma pessoa que pediu ali. Não tem problema. É você, mas você dá agora. Fala, 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 diretor. Você tem um recadinho no Instagram, nem pode ir. Tá, fala. Deixa eu colocar, vai. Um beijo especial. Um beijo especial. Para vovô João, vovô Fina, vovô Lourdes, tia Lolo e a Yasmin. Pra Yasmin e pra todo mundo que está nos assistindo. Aô, diretora. Beijo, pessoal. Não precisa terminar tudo, é de beber esse drink todo. Não, eu vou lá bem rapidinho. Então, beijo grande para os nossos queridos seguidores, para os crescentes seguidores do Instagram. Muito obrigada. Obrigada aos nossos seguidores do YouTube. Que lá, sem álcool, ficou uma delícia e fez até decoração. Quer mandar uma foto? Entra no nosso Instagram, é manualdochurrasqueiro também. Posta lá para a gente, marcando o manual do churrasqueiro, menciona lá o manual do churrasqueiro, que a gente vai colocar nas nossas histórias também. Ok? Muito obrigada. Então, beijo grande a todos. Obrigada mesmo por tudo. Tenhamos uma boa semana, que seja uma semana abençoada. Obrigada mesmo para todos. Paz e luz. Beijo grande aos meus familiares. Papai te ama. Meus irmãos, minha sogra, meus queridos amigos que conquistei em Jequionha. Beijo grande para todos. Paz e luz. Amém. Beijo. Tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E até a próxima live. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Vou encerrar, hein? Vou cancelar aqui, não. Maria dançando com a câmera gay. É uma dancinha de encerramento, hein? Pode encerrar. Pode encerrar agora? Sim. Tá bom. Tchau. Tchau.